De tempestades De tempestades e bonanças Não temo mais um dez e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando o sorriso Pra aquela noite que você faz o vazio O seu gemido será substituído Por um hino de vitória No seu demora Não se imite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando, então Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Esteja em perigo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Confiar Confiar Descansar Descansar Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria Nem gritando Olha você aí tirando forças De onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Em você Quem estiver adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar E mesmo assim você não pode adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os olhos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentânea Dó De pouco a pouco você se tornou alguém O fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos teus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Quem estiver adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Quer esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os olhos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou E que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Quem estiver adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os olhos e o quanto está sendo difícil Entre os olhos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor A promessa é bem maior Do que essa momentânea dor É bem maior A promessa é bem maior É bem maior A promessa é bem maior A promessa é bem maior A promessa é bem maior Quem é que nunca teve medo Certo de seguir em frente Já quis parar Quem nunca fechou os seus olhos E pediu pra Deus Fazer o tempo passar Quem nunca foi dormir chorando E acordou sorrindo Quem nunca foi dormir chorando Só pra disfarçar Só pra disfarçar Quem nunca precisou de abraço E quando andou pro lado Não iria estar lá Quem nunca foi deitar no seu Só pra ver se a dor Suriu ao acordar Quem nunca chorou bem baixinho Pra ninguém me escutar Pra ninguém me escutar Sentir medo é normal Mas se sentir sozinho não é natural Jesus preenche a alma Pare pra pensar No Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil É só acreditar A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar e conquistar E motivos pra sonhar e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras pra sonhar price private known for O que batalha A Nevada ¡A 어� ! ¿Quién nunca precisou de abraço? E quando olhou pro lado, ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cedo Só pra ver se a dor sumia ao acordar Quem nunca chamou de paixão Pra ninguém me escutar Sente medo, é normal Mas se sentir sozinho, não é natural Jesus, beija o mar Pare pra pensar no Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto não é fácil, é só acreditar A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar e conquistar E motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem sua serra pra lutar 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 Pare pra pensar no Deus que deu o seu único filho Pra morrer no seu lugar O resto não é fácil, é só acreditar O resto não é fácil, é só acreditar Lutar 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 Eu sei que não é fácil olhar pro lado E não ter direção E quando a gente precisa te abraço Não ter ninguém pra estender a mão E isso machuca a gente Como fere a nossa alma, dói No coração, no coração Quando o momento é difícil E a fase é complicada de viver E ninguém queria ser você Mas meu irmão, escute agora essa canção Deus que mandou eu te dizer Quem fez de tudo para ver sua derrota E tramou sua tragédia Só pra ver o teu final Vai ter que contemplar a sua vida Dando uma guinada e uma virada De trezentos e sessenta graus Pois no lugar da vergonha Deus tem tua borra preparada Já tem data marcada Se prepare pra revir a volta Que Deus vai dar na tua história Tome doce da vitória O que você passou chorando Vai mandar sorrir me dando glória Porque Deus vai te levá-la no início dessa história Só pra provar Que o deserto na sua vida Era apenas uma fase Em uma etapa provisória Em vez de tudo para ver sua derrota E tramou sua tragédia Só pra ver o teu final Vai ter que contemplar a sua vida Dando uma guinada e uma virada De trezentos e sessenta graus Pois no lugar da vergonha Deus tem tua borra preparada Já tem data marcada Se prepare pra revir a volta Que Deus vai dar na tua história Tome doce da vitória O que você passou chorando Vai mandar sorrir me dando glória Porque Deus vai te levá-la no início dessa história Só pra provar Que o deserto na sua vida É Deus escrevendo a sua história E o momento de soltar o grito de vitória Vai chegar E o lugar da vergonha Deus tem tua borra preparada Já tem data marcada Se prepare pra revir a volta Que Deus vai dar na tua história Tome doce da vitória O que você passou chorando Vai dar sorrindo e dando glória Porque Deus vai te levá-la no início dessa história Só pra provar Só pra provar Que o deserto na sua vida Era Deus escrevendo a tua história Vai passar Vai passar E o momento de cantar O hino de vitória vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar E esse vazio Que você carrega Vai no peito Chorando baixinho Isso diz muito ao seu respeito Tentando disfarçar Mais evidente em seu olhar Se sentindo esquecido Mesmo não tendo sido abandonado E nada mais faz sentido E nada mais faz sentido Coração tá dilacerado Se escondendo Nesse vai tudo bem Mas eu te conheço Bem melhor do que ninguém O abraço que você chorou E me pediu O eu te anho Que até procurou E não viu Nos teus inimigos Nos teus amores Até hoje Não te preencheu Pois esse lugar No teu coração É meu Hoje eu te levanto Desse chão Arranco do teu coração Essa vontade de retroceder Em meio a dor Eu te ensino a adorar Mas não desista de lutar O seu vazio Eu vim preencher Aquela cruz Ainda é como Eu te amo Com você Eu tenho planos Não vou persistir As aflições Do mundo Querem te fazer sofrer Mas eu quero Te fazer sorrir Eu te amo Eu te amo Eu te amo O abraço que você chorou E me pediu O eu te amo Que até procurou E não viu Nos teus amigos E os teus amores Que até hoje Não te preencheu Pois esse lugar No teu coração É meu E hoje Eu te levanto Desse chão Arranco do teu coração Essa vontade De retroceder Em meio a dor Eu te ensino a adorar Só não desista Só não desista de lutar O seu vazio Eu vou preencher Aquela cruz Ainda é como Eu te amo Com você Eu tenho planos Não vou desistir As aflições Do mundo Querem te fazer sofrer Mas eu quero Te fazer sorrir Hoje eu te levanto Eu te levanto Desse chão Arranco do teu coração Toda vontade De retroceder Eu estou curando A dor Que fez você chorar Só não desista Desista de lutar O seu vazio Eu vou preencher Aquela cruz Ainda é como Eu te amo E com você Eu tenho planos Não vou desistir As aflições Do mundo Querem te fazer sofrer Mas eu quero Te fazer sorrir De você Não desistir Eu ainda estou aqui Pra te fazer sorrir Pra te fazer feliz Eu te amo Música Sobrevivi, pois é, mas olha eu aqui Mesmo perdendo o chão ainda estou de pé Não perdi minha fé, aprendi a voar Estou mais forte do que antes, posso descansar e confiar Existe um Deus ao meu favor e pode o mundo inteiro agora se opor Pois sei que quem tentar prejudicar vai acabar fazendo o meu favor E tudo que o adversário lança contra mim ganha o rumo contrário Por isso estou aqui, há um efeito colateral Deus transforma em bem quando o plano é mau Então parece que o jogo virou Estou mais forte do que nunca, mais lindo do que nunca, mais firme do que nunca, mais crente do que nunca Estou orando como nunca, tocando como nunca e não desisto nunca A minha história Deus que escreveu E dessa vez o escolhido pra vencer aqui sou eu Tudo que o adversário lança contra mim ganha o rumo contrário Por isso estou aqui, há um efeito colateral Deus transforma em bem quando o plano é mau Então parece que o jogo virou E quem tentou me atingir, não foi dessa vez o albergue Estou mais forte do que nunca, mais vivo do que nunca, mais firme do que nunca Estou crente como nunca, to orando como nunca, sorrindo como nunca Eu não desisto nunca, eu estou forte do que nunca, mais firme do que nunca, mais firme do que nunca, mais firme do que nunca Estou orando como nunca, tocando como nunca, eu não desisto nunca A minha história Deus que escreveu E dessa vez o escolhido pra vencer aqui sou eu Só ver, só ver, só ver, só ver, só ver, estou mais forte do que nunca E se eu te fizer viver, aquilo que você cantou Se a resposta for ou não, pra o sim que você tanto esperou E se eu prosperar, quem em ruínas te deixou E abençoar, quem sem motivos te desprezou Qual será a sua reação, se eu sondar esse teu coração Será que você canta e me adora ou desiste e chora Quem você é, diante dessa situação É que eu te ouvi cantar pra mim, dizendo assim Quebra minha vida Ele passa de novo Eu quero ser, eu quero ser, Senhor Um vaso novo Você pode até quebrar, mas tem que ser nas mãos do aleiro E eu sou o soleiro que é fiel, justo e verdadeiro E você é apenas par Eu estou te mudando para ser cheio e usado Usado, usado, usado Porque eu abato e exausto quem eu quero Mas só faço conhecer meu coração Aquele filho amado e sincero que entende Eu não preciso de ninguém pra concordar ou discordar de mim Eu sou Deus e sempre sei agir É que eu te ouvi dizendo assim Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, Senhor Ele passa de novo Eu quero, eu quero ser, eu quero ser, Senhor Um vaso novo Você pode até quebrar, mas tem que ser nas mãos do aleiro E eu sou esse aleiro que é fiel, justo e verdadeiro E você é apenas paz Eu estou te mudando para ser cheio e usado Usado, usado Porque eu abato e exato quem eu quero Mas só faço conhecer meu coração Aquele filho amado e sincero Entende? Eu não preciso de ninguém pra confortar Eu sou Deus e sempre sei agir Eu sempre sei agir Eu sempre sei agir Estavam todos reunidos no mesmo ambiente Pedro falava de Jesus de um jeito diferente Eles sabiam que ali iria acontecer A manifestação da glória e do poder Jesus subiu e suplicou ao Espírito Santo Para que descesse na congregação Daqueles santos E foi tão lindo que aconteceu mal A mesma glória hoje A gente vai descer aqui É como um vento forte, impetuoso e venente Invadindo o ambiente Quem estava presente E quem estava presente naquele lugar Sentiu o que a gente vai sentir agora O Espírito Santo enchendo a casa A casa de glória Agora Hoje vai descer o céu em poder Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver O Espírito Santo O Espírito Santo desceu O Espírito Santo, a lágrima rolando O coração ardendo O crente se entregando Agora se subindo O sangue é derramando O poder do Espírito Santo Está currando o ferido Caído, levantando Enchendo o vazio O triste se alegrando A casa está cheia da presença de Deus O Espírito Santo desceu E todos foram cheios da glória De Deus E de repente veio do céu um som Como de um vento vermelho e impetuoso E encheu toda a casa E foram visas por eles línguas repartidas Como de fogo E todos foram cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo É como um vento forte, impetuoso e veemente Invadindo o ambiente Quem estava presente naquele lugar Sentiu o que a gente vai sentir agora O Espírito Santo encheu a casa Que glória Hoje vai crescer O céu e o poder Eu posso ver, posso ver, posso ver O Espírito descendo A lágrima rolando O baixo no fogo O crente entregando A oração subindo O céu deserramando O poder, poder, poder Está curando o ferido Está curando o ferido A língua levantando Encheu o vazio O vício se alegrando A casa está cheia da presa de Deus O Espírito Santo O Espírito Santo É um vento forte, impetuoso e veículos O céu deserramando 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 Espírito Santo de Deus, me desce o fogo, peste com teu fogo aqui, me perdoe-nos, enche-me de novo, Senhor. Espírito, Espírito Santo, 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 Espírito Santo De glória, de glória, de glória Hoje vai descer o céu e o poder Eu posso ver o Espírito encher De glória, de glória, de glória Hoje vai descer o céu e o poder Eu posso ver o Espírito descer Amado e mal amando O coração amando O crente sempre acalma Agora se subiu O São Deus era amando Poder, poder, poder Está curando no ferido Caído, levantando Enxerga o vazio E triste se alegrando A calma e fechada na presença de Deus O Espírito Santo desceu Que todos forem cheios da glória de Deus O Espírito Santo desceu Tranquei a porta do meu quarto Preciso abrir meu coração Estou aflito, angustiado Parece que perdi meu chão Eu me sinto desistindo Eu me sinto desistindo Não estou conseguindo enxergar Além da minha visão Eu só contemplo o meu agora Não sei qual o propósito do meu sofrer Deus, eu sou tão limitado Mas em ti prefiro crer Mas em ti prefiro crer Tu és meu arquiteto E o meu futuro Em tuas mãos entrego Eu posso estar ferido Eu posso estar ferido Mas não fui vencido Estou protegido Pelo meu Deus A minha coração está subindo Não estou vendo Mas estou sentindo Que o Senhor já recebeu Enquanto eu canto Enquanto eu canto Ele está trabalhando E tudo que é meu Eu sei que está guardado No esconderijo Que é o meu Deus A minha história Deus está escrevendo Prefiro crer mesmo não entendendo O teu magia Pois eu sei que nada, nada pode impedir Eu vou viver tudo que o meu Deus planejou pra mim Sou pequeno demais Sou pequeno demais Pra entender as coisas que Deus faz Eu sou pequeno demais Pra entender as coisas que Deus faz O meu Deus A minha coração está subindo A minha coração está subindo Não estou vendo Mas estou sentindo Que o Senhor já recebeu Enquanto eu canto Ele está trabalhando E tudo que é meu Eu sei que está guardado Eu sei que está guardado No esconderijo Que é o meu Deus A minha história Deus está escrevendo Prefiro Prefiro crer mesmo não entendendo O teu magia Pois eu sei que nada, nada, nada pode impedir Eu vou viver tudo que o meu Deus planejou pra mim Eu vou viver tudo que o meu Deus planejou pra mim Eu vou viver tudo que o meu Deus planejou pra mim Eu vou viver tudo que o meu Deus planejou pra mim Eu sei que é ter vontade de ficar sozinho Entrar num quarto e não ter forças nem Para poder chorar Deus, eu sei o que é chamar seu amor E se sentir vazio Pensar em desistir por medo de continuar Eu já quis até fugir Mas tive que enfrentar Já quis ir pra longe Só para chorar Eu já me vi perdido E sem nenhum amigo Pra eu poder desabafar Eu travei guerras dentro de mim Sem ninguém notar Já me feri em lutas Que fui obrigada a entrar Mas em meio a aflição Pude sentir a tua mão E ouvir sua voz E ouvir sua voz E não falar Vai valer a pena Vai valer a pena O segredo é prosseguir Jerusalém é logo ali Fique firme e não temas Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Deus vai mudar o seu dilema Fique firme e não temas Porque vai valer a pena Eu já quis até fugir Mas tive que enfrentar Já quis ir pra longe Só para chorar Eu já me vi perdido E sem nenhum amigo Pra eu poder desabafar Eu travei guerras dentro de mim Sem ninguém notar Já me feri em lutas Que fui obrigada a entrar Mas em meio a aflição Pude sentir a tua mão E ouvir tua voz A me falar Vai valer a pena Vai valer a pena O segredo é prosseguir Jerusalém é logo ali Fique firme e não temas Vai valer a pena Vai valer a pena Deus vai mudar o seu dilema Fique firme e não temas Porque vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Valer a pena A CIDADE NO BRASIL De tempestades e bonanças Não temo mais um dez e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então? Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando o sorriso Pra aquela noite que você faz o vazio O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Luz da alegória Não se imite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Com um sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então? Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando o sorriso Pra cada noite que você faz o vazio O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não se demora Não se demora Não se demora Não se demora Não se limite apenas ao teu sofrimento Não se demora Deus sabe exatamente o que está fazendo Por um hino de vitória Por um hino de vitória Por um hino de vitória Não se demora Não se demora Não se demora O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando esse dia Confiar, descansar Amém Estou ansioso por tua presença Meu coração quer ter dimensão Preciso te sentir Pode sondar minha intenção Hoje eu quero a glória da segunda casa Eu quero o fogo do primeiro amor Rendido já estou Se revele a mim, Senhor Tens liberdade, pode habitar E faça do meu coração o teu altar Eu já me derramei Eu já me entreguei Noci pra te adorar Não vou sair daqui sem ver pra fora, sim Hoje eu preciso sentir tua glória Marquece dia na minha memória Agora, com fogo e glória Meu coração quer sentir teu renovo A primeira essência eu quero de novo Em Pentecoste desce como fogo Com fogo e glória Agora, com fogo e glória Ante em mim com fogo e glória Meu coração quer sentir teu renovo De novo, renovo de novo Ante em mim com fogo e glória Eu já me derramei Amém E amém Glória, quero sentir a glória Eu quero ver a glória A glória, quero sentir a glória Eu quero ver a glória Eu não vou sair daqui sem ver tua face Hoje eu preciso sentir tua glória Marquei esse culto na minha memória Com fogo e glória Teu coração quer sentir teu renovo Primeira essência eu quero de novo Em Pentecoste desce como fogo O fogo e glória Glória, eu quero ver a glória Quero sentir a glória A glória A glória Eu quero ver a glória Eu quero ver tua glória Eu quero ver tua glória Quero sentir tua glória Tudo bem chorar É bom pra aliviar O peso da alma Inevitável é se cansar Quando o tempo insiste em querer parar Na pior fase da nossa caminhada E você tenta fugir Pra tentar esquecer Mas não tá dando pra viver Na incerteza de Deus não te ver Deus não te abandona Não desista agora Você vai conseguir Aguenta firme aí Não chegou a hora de parar Você precisa prosseguir Mesmo chorando por dentro Suporte esse momento Vai valer a pena o final Você vai viver pra ver O sobrenatural Mas aguenta esse dia mal Vai dar tudo certo no final Chorar vai ser normal E você tenta fugir Pra tentar esquecer Mas não tá dando pra viver Mas não tá dando pra viver Na incerteza de Deus não te ver Deus não te abandona Não desista agora Você vai conseguir Aguenta firme aí Chegou a hora de parar Você precisa prosseguir Mesmo chorando por dentro Suporte esse momento Vai valer a pena o final Você vai viver pra ver O sobrenatural Mas aguenta esse dia mal Vai dar tudo certo no final Vai dar tudo certo no final Chorar vai ser normal Música 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 Quando você se ajoelha e não consegue nem dizer O que realmente queria O seu semblante já não dá pra disfarçar A sua agonia E a alegria que existia No brilho dos seus olhos A luta ofuscou Quando você nem se lembra mais A última vez que foi dormir Sorrindo Se perguntando Será que Deus está Me ouvindo Ou me levanto A um pedido de socorro Por trás desse silêncio Os olhos denunciam Que aí dentro do coração Está doendo Você está sofrendo Mas Deus está sabendo Mas Deus está sabendo E quando O silêncio seguido de um choro É tudo o que nos resta A esperança que existia no amanhã Nem mais nos interessa Nem mais nos interessa Há uma guerra Travada na alma Entre o medo e a fé Deus te levanta do seu trono E faz questão de passear contigo Em meio a tormenta Pra confundir todos os seus inimigos Te dando experiência E fazendo viver Uma resiliência De fé Te sustentando Mais uma vez De pé E como O silêncio Seguindo de um choro É tudo o que nos resta É tudo o que nos resta E a esperança Que existia no amanhã Nem mais nos interessa É uma guerra Travada na alma Entre o medo e a fé Deus te levanta do seu trono E faz questão de passear contigo Em meio a tormenta Pra confundir todos os seus inimigos Te dando experiência Te dando experiência Te fazendo viver Uma resiliência De fé Sustentando E Guardian Mais uma vez 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 De pé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dia mal chegou e a fé quer me deixar A esperança quer partir e me abandonar Se a minha voz faltar, as lágrimas irão rolar E o Espírito Santo irá levar todo o meu pranto até o seu altar Eu posso ouvir o inimigo a sussurrar e me dizer que eu não vou conseguir chegar Mas eu creio na promessa e disso estou certa, irei conquistar Pois também ouço a voz de Cristo me dizendo bem baixinho que eu não estou sozinho no meu caminhar Então vou descansar Deus está providenciando até o hino que eu irei cantar quando vencer E ele aparecer em cada detalhe da minha história O final será vitória e não é segredo pra ninguém Estou vivendo o que Deus está escrevendo Com certeza irei mais além Deus e eu não tem pra ninguém Deus vai movimentar a terra e o céu ao meu favor Não adianta o inimigo tentar se opor O que ele prometeu tem que acontecer Deus ainda não mudou E o que ele falou vai prevalecer Passa os céus e terra Sua palavra não mudará Então vou descansar Preciso confiar Então vou esperar A minha vitória vai chegar Se a minha voz faltar As lágrimas irão rolar E o Espírito Santo irá levar todo o meu pranto até o seu altar Posso ouvir o inimigo a sussurrar e me dizer que eu não vou conseguir chegar Mas eu creio na promessa e disso estou certa irei conquistar Pois também ouço a voz de Cristo me dizendo bem baixinho Que eu não estou sozinho no meu caminhar Então vou descansar Seu Deus está providenciando até o hino que eu irei cantar quando vencer E ele aparecer Cada detalhe da minha história o final será vitória E não é segredo pra ninguém Estou vivendo o que Deus está escrevendo Com certeza irei mais além Deus e eu não tem pra ninguém Deus vai movimentar a terra e o céu ao meu favor Não adianta o inimigo tentar se opor O que ele prometeu tem que acontecer Deus ainda não mudou E o que ele falou vai prevalecer Passa o céu e o céu de terra Sua palavra não mudará Então vou confiar Preciso de seus pais Não vou esperar Minha vitória vai chegar Não vai movimentar Não vai movimentar a terra e o céu ao meu favor Não adianta o inimigo tentar se opor O que ele prometeu tem que acontecer Deus ainda não mudou E o que ele falou vai prevalecer Eu passe o céu de terra Essa palavra não mudará Então vou confiar Preciso descansar Então vou esperar A minha vitória vai chegar Vai chegar Vai chegar